Vice-cefe bancada CNRT, deputado patrocínio Fernandes Hateten, decisão nebe governo raçaí ato halotester rastreio ca sua obrigatório hanessan ditadura no viola em mania direito. Tamba ne, deputado oposição ne suzereba governo ato buca maneira nebe diacliu hôde la bela prejudica em mania psicologia raça. Além de ne, representante povo nemo suzere governo ato tau atenção ba povo tambaholimitação hirakne se implica makasliu ba povo nemo deslorloron. Liliu iha capital dili nebe maioria população dependência ba rendimento do que produção raçaí. Por exemplo, ni halot kata deteta ni halon na contacto rô e marumak positivo. Nekatak iha unha sigurança jurídico para governo ga estado iha obrigação ato haloteste ba e marine tambah selar la itala iha idane vele lori implicação ba e marcelu. Mai ve, vai hira governo la iha certeza ida kondo emane halot contacto com emarumak, Halo de teste masal, obriga emar, rapara emar e redala para rode barra do teste, Nek violam direito cidadão umanian, nebe, constituição da repubblica rassitmata a segura. Nek violam. Nek violação ba, halo, ba ameaça em mania integridade fisica. Nek, tambah, hau, por exemplo, qualquer sede de ato hatama baha umi isim, hau po kaha umi isim e tem que autorizaçã rassi hau, hau que direito ato ato a segura, nebe, nebe, ne, Governo nene decreto, ida ne, contrediz ou lei nebe, ne, violação dos direitos humanos e violação ba lei emos. E tem estado de direito democrático, estado de dinossan, lá os estados de ditadura, ne, lá os estados de ditadura, nebe, governo tem que impõe de saída mogu nene a cara por força, deputada Fretilin Lídia Norberta Hateten, situação atual, nebe, governo rassouro difícil teves, maibê, governo forte decisão ne, ato protese povo, Onde labele mati hanesanhan a sanselo, tambah covid-19 ne, inimigo invisível nebe lahare ba emabot kakie. Tambah ne, uso cidadão hotu nha consciência, onde continua cumprir regras prevenção, ato bele protese an, família, no sociedade. E aí a gente está satisfeita com a 200 milhão, e a gente está satisfeita com a Covid-19, e a gente não está com o que a gente está com a concessão, e qualquer político em que a gobernação tem, o que a gente está com a competição, a gente está com o perfeito, a gente está com o perfeito, o perfeito é só com a operação, e o cidadão já se cumpre, Nós temos que ter todos os deveres, ter o dinheiro, ter o dinheiro. Quando eu cumpro a decisão, eu vou fazer o dia para a minha família, o dia para a minha vizinha, o dia para o meu colega fazer o serviço. Então, eu vou fazer o dia para o dia, eu vou contribuir para a nossa vida, para que o dinheiro não tenha sido, se você não vai sair. Ligou-se o Conselho Ministro de Semana, Governo aprova a ONU, Decreto Governo Número Sanoresinjad para Rihunrua Ruanuloresinida, Louron Ruanuloresincia, Fulano Abril. Quando a execução, declaração, estado de emergência, se o rastro rastreio com a sua massa da comunidade, que minimiza o contágio da sociedade e do território tomate. A cidadão que a gente tem que cooperar com o rastro, se o rastro custo da quarentena. Fátima Pereira, Relugaiu, Zé Amém.